O que é a prega vocal? E até a puberdade, essa prega vocal continua do mesmo tamanho. Ela é mais fina, por isso nós falamos mais agudo. E no caso das mulheres, ela não muda muito. Ela continua com meio centímetro até a fase adulta. E essa transição da adolescência para a fase adulta, a mulher, até os 18 anos, praticamente a voz já está definida. Então, claro que o auge da voz da mulher é aos 30 anos. E ela canta com essa voz praticamente até os 50, 60 anos, desde que ela esteja fazendo uma técnica séria. No caso do homem, essa transição da puberdade para a fase adulta, ela vai tendo algumas oscilações que são muito visíveis. E a gente vê os meninos falando, uma voz, uma vez quando as falhadas. E cada pouquinho que ele cresce, essa prega vocal cresce milímetros. Por exemplo, cada vez que o menino cresce, as pregas vocais mexem um pouquinho. Por isso a gente vê aquelas oscilações. E a voz masculina tem uma mudança que vai até os 22 anos, quando ela se estabiliza. E muitas vezes acontece até na mesma semana ter várias mudanças de voz. Tem que ter muito cuidado nessa fase da voz masculina, porque de repente pode causar um estresse, porque a pessoa está rouca e fica forçando para cantar. E o homem, como eu falei, até os 22 anos a voz da informação. E o auge da voz do homem é aos 33 anos. E aos 40 anos realmente é quando a voz está pronta para ser um grande cantor. No canto lírico, tem muito repertório que, enquanto você não tem a voz totalmente definida, que é aos 35 anos, 40 anos, você acaba não cantando para não prejudicar a voz. E o homem canta bem, depois dessa voz formada, até os 70, 80 anos. E com a mesma qualidade dos 40 anos. Eu gosto muito de dar aula para adolescentes, porque eu acompanho todo esse processo do crescimento vocal dele. E muitos dos meus alunos que chegaram adolescentes, estudaram canto sério, se prepararam, fizeram vestibular para canto. E hoje fazem carreira como cantores no Brasil e no mundo. Uma coisa, uma curiosidade muito grande, eu vejo que hoje tem muitas crianças que fazem aula de canto logo cedo. E, na verdade, é um perigo, porque, na verdade, essa fase da construção da voz, enquanto ela não está definida, não pode fazer aula de canto. E o ideal é que comece a estudar a partir dos 12, 13 anos, que é quando, com essa fase da mudança de voz, o professor que for dar aula para essa adolescente precisa conhecer sobre fisiologia da voz para ele não estragar a voz dessa criança. O ideal é que crianças estudem um instrumento, conheçam a parte teórica, tenham contato com o piano, ou com o violão, ou com a flauta, e outros instrumentos que vão ajudar na sua musicalidade, na sua afinação, na sua percepção musical. E, quando realmente chega aos 12, 13 anos, começa a estudar canto. Mas, indo mais além, uma criança que começa a carreira mirim ela precisa ser acompanhada por um fonoterapeuta para que ela não tenha um problema sério vocal e, quando chega na fase de, realmente, começar a estudar canto, a voz já não está estragada por estar fazendo uma técnica errada. Então, a minha dica de hoje é o seu cuidado com o seu canto começa cedo, porém, você precisa começar a estudar a partir dos 13 anos tanto menino como menina para que, quando chega na fase adulta, sua voz não esteja estragada. Que tamanho tem as minhas pregas vocais? Meninas, meio centímetro e meninos, até um centímetro e meio quando já na fase adulta. Um abraço, tá a minha dica sobre pregas vocais e já peço para os seus amigos se inscreverem aqui no meu canal porque aqui tem conteúdo sério de canto para você crescer e aprender sempre mais.